Bem-vindo a Tocalivros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Tocalivros e Editora Aruanda apresentam Ventania para Oiá, de Alexandre Careca Narrado por Cíntia Rosini Agradecimentos Agradeço a Exu Ventania, meu leal amigo. Quem me conhece sabe que sou um antes dele e outro hoje. Agradeço a Exu Tidiri, de senhor de Tatamaville, que há dez anos me falou deste caminho. Prova de que palavra de Exu não se perde no tempo e um dia fará sentido. A minha avó, Maria Gomes, que é o meu norte na Umbanda. Tudo que aprendi de caráter e retidão na religião foi com ela. A Roger Cipó, que me disse Só vai, pai. Você é capaz e sua arte é linda. A palavra certa na hora certa. Como o Chalufan sempre faz. Ao senhor Ifadeim Facolade, de uma generosidade ímpar, que me mostrou como fazer para que o trabalho fluísse. Desde a escrita até a administração de minha página. E todos os que acompanham a página Ventania, fazendo dela um lugar de comunhão, um ponto de encontro de pessoas que amam as religiões afro-brasileiras. Prefácio Um poeta de terreiro é um eterno incomodado que transborda com o belo e o desconhecido que circunda o espiritual. Se enraivece com o comum e o previsível daqueles que fecham os olhos e os ouvidos para o futuro e se desespera com o injusto, com o vil, com o que Ori se entristece. Escrever para e por Orixá é não caber dentro de si quando as emoções rasgam o peito. É querer compartilhar com o irmão, mesmo que nunca o tenhamos visto, aquilo que nos é mais precioso. E ainda assim nunca nos faltar, pois quanto mais doamos, mais temos. O Ori que compartilha é abundante. É um campo vasto onde o ancestral é presente e o futuro é certeza de fé, apesar dos caminhos que a vida seguirá. O coração de um poeta de terreiro é seu barracão, sua Eni, sobre o qual repousam seus sonhos. O Ibá onde guarda seus segredos. A quartinha em que a água limpa de sua esperança jamais seca e se faz transbordar no ato de escrever. Não sendo apenas um dos reflexos da sensibilidade natural que todo Ori tocado por Orixá carrega, escrever é necessário nos dias em que vivemos. Tempo em que nossas ideias são ameaçadoras e nossa verdade é constantemente deturpada, desrespeitada, posta à prova por mãos racistas que nos desonram enquanto seres humanos e desumanizam a ancestralidade a qual tudo devemos. O povo negro. Escrever é responsabilidade para com o nosso legado, com nossas crianças, com nossos antepassados que não puderam fazê-lo. Escrever é também uma forma de testemunhar o Orixá, que sempre foi e sempre será o sopro ancestral cheio de vida que permeia o coração daqueles que se permitem conhecê-lo e, acima de tudo, vivenciá-lo. Escrever é honrar a Oiyá, a deus e patrona deste livro, que não apenas sopra a brisa como inunda em tempestade os espíritos daqueles que se precipitam no abismo dos sentimentos. Escrever é honrar a Exu e sua sagrada comunicação que movimenta o mundo e interliga nossas histórias. O grande mensageiro. Aquele que fala o que se cumpre mais à frente. Aquele que também é vento e fogo como Oiyá. Aquele que também se apresentou como Ventania. Não poderia haver nome mais providencial. Exu Ventania. Mojubá. Laroyê. Dos sussurros de Ventania se formaram as palavras de Alexandre Careca, que, ao explorar toda a sinestesia da alma, precipita-se conosco e também nos permite voar em suas escritas, que, invariavelmente, são aladas, ora leves, ora pesadas, definitivamente frutos de Oiyá. Assim é sua obra, O próprio vento. Sempre preocupado em entregar sua mensagem de forma limpa e clara, passeia por todos os mundos como se tivesse conhecido todos os terreiros do Brasil, deste e de outros tempos. Afinal, quão extensa é a longevidade de uma alma de Xangô que traz a realeza a seus versos, alegria a suas prosas, bem como as reflexões e provocações tão necessárias ao ato de sobreviver. Essa ódia a Yansã é um convite a saborear as palavras quentes, recém-saídas de um tacho cheio de dendê fervendo, lambuzar os dedos com tamanho significado e deixar o calor do corpo ser apaziguado pelo vento de uma chuva de verão que se aproxima mais à frente. Esta ódia ao Iá é um convite para celebrarmos a astúcia de uma aventureira que caminhou por todos os povos, a determinação e a coragem de uma guerreira que lutou por seus ideais até o fim. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. e deixar sua avaliação.